Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. No norte do estado, famílias envolvidas no Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar celebram os resultados. Seminário Estadual de Gestão Sustentável apresenta dados do programa em Porto Alegre. Congresso Brasileiro de Turismo Rural é realizado em Santa Maria. No quadro Janela Rural, você vai conhecer as técnicas de recuperação de áreas nativas degradadas e saber como se manter na legalidade com o cadastro ambiental rural. E na receita da semana, um creme vegetal que pode substituir a maionese nas refeições. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Ema Terascar Gaúcha. O Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar é uma iniciativa do governo do estado. Através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Para promover a gestão das propriedades rurais familiares, gerando indicadores sobre a evolução das condições sociais, econômicas e ambientais desses estabelecimentos. O programa, que está no segundo ano de implantação, é executado pela Ema Ter nos 493 municípios de atuação da instituição. No norte do estado, famílias envolvidas no programa já celebram os resultados obtidos através desse trabalho. O Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que iniciou com a intenção de dar mais suporte às propriedades rurais do Rio Grande do Sul para gestão e adequação socioeconômica e ambiental, já começa a gerar bons resultados junto às famílias rurais em todo o estado. Na região norte, que abrange 42 municípios, são 890 famílias inseridas no programa, recebendo assistência técnica gratuita e contínua. Em Nova Boa Vista, a propriedade da família Forini é uma das 12 famílias do município assistidas da Ema Ter no Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Com bons resultados na atividade leiteira, o Programa Gestão veio para impulsionar novas tecnologias, trazer conhecimento e organizar a propriedade da família, garantindo a geração de renda, o bem-estar e a qualidade de vida. Nós começamos aqui, que faz já uns 5 anos, foi começado com a piscicultura. Tanto que a gente trabalhava fora, a Suzeta já trabalhava fora, eu vim, trabalhei sozinho, comecei com a piscicultura e foi começado aos poucos com gado de leite. Através do diagnóstico realizado na propriedade da família Forini, dentro do Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, a equipe da assistência técnica, mais os familiares, traçaram um plano de ação, considerando a situação encontrada com as recomendações técnicas necessárias para cada atividade. Com algumas modificações, como análise de solo e adubação nas pastagens, rotação de culturas, implantação de pastagens perenes, produção de silagem, entre outras ações, a atividade leiteira começou a apresentar significativos resultados. Hoje estamos ordenhando 26 vacas e numa média assim de 600 a 700 litros de leite dia. Assim porque todo dia agora está aumentando até o final do mês que vem, é para ser produzir 40 vacas dias. É por isso que a produção varia muito diariamente, por isso que eu coloquei de 600 a 700 litros diários aí, com uma média fechando em torno de 27 litros de vaca dia. Tudo é muito bem planejado e estudado muito para se tomar as decisões, no caso. E nós dissemos porque essa estrutura aqui foi construída para ordenhar 40 vacas. Então só agora, depois de três anos construída, que nós vamos conseguir ordenhar as 40 vacas dias aí. Foram muitos os fatores que desencadearam o sucesso da família Furini na atividade leiteira. Mas um dos aspectos importantes que a família sempre destaca é a presença contínua da assistência técnica, através da EMATER e do trabalho do zootecnista que acompanha a propriedade da família. O investimento constante em conhecimento e tecnologias foi o que impulsionou a atividade leiteira na propriedade da família. Gostar do que faz e pensar sempre em crescer é o que estimula a família Furini a cada dia, pensando no futuro da atividade e garantindo a permanência da família no meio rural. Eu falo as palavras assim que a gente consegue deixar a tecnologia entrar dentro da propriedade. Onde que o técnico traz de fora, nos proporcionando assim, abrir um horizonte para nós, a gente deixa. E quais são os planos futuros aqui para a atividade leiteira? Os planos nós estamos em função de construir o compost bar. Depois de ser muito bem avaliado, foi decidido a construir por vários motivos. No caso, falta de sombra, que seria um dos motivos fortes que fez construir o compost bar. E que resultados, o que vocês esperam com a implantação desse novo sistema? Que ele nos ajude, que nos proporcione a ter, onde que a gente possa dar para os animais uma melhor qualidade. Não é pensando na gente, não é uma coisa que a gente vai dizer assim, a gente vai estar construindo composto porque é um cômodo a mais para nós. Não, a gente pensa nos animais. O que a gente espera do composto é que a gente consiga dar conforto para os animais, a gente possa aumentar a produtividade, que é o que a gente estuda, que o pessoal nos fala, que a gente vai conseguir sair, digamos, de 27 para 30, 32 litros de leite. Então, essa diferença para nós vai poder ajudar a pagar esse composto. Então, o composto para nós vai ser para isso, para segurar os animais num conforto e dar para nós mais tempo para nós ficar na propriedade, porque a gente gosta de trabalhar com vaca de leite, é o nosso, é o que nos dá prazer. Os bons resultados alcançados pela família Furine são consequências de um processo de planejamento bem executado, organizado conforme as potencialidades da propriedade e bem gerenciado, levando em conta todos os aspectos da atividade leiteira e das demais atividades desenvolvidas na propriedade rural. Aplicando as metodologias previstas no programa, a família Furine reuniu os indicadores que apontam as condições sociais, econômicas e ambientais da propriedade. Isso permitiu à família expandir os planos para a atividade leiteira e retomar outras atividades dentro da propriedade, que garantirão mais renda e mais qualidade de vida para a família. Ficou evidente alguns elementos importantes no processo de gestão. O primeiro deles é o profissionalismo na atividade, fazer a atividade de forma profissional, levando de forma séria, realmente tendo leite como uma atividade que gera renda, como um negócio. Então, isso é um fator importante. Outro fator fundamental é a questão de ter foco, de gostar daquilo que está fazendo. Para você ter sucesso em uma atividade, o primeiro ponto importante é você gostar daquela atividade. Isso vai fazer com amor, vai fazer com carinho. Então, o gostar, o profissionalismo é fundamental aqui. Outro fator importante, e que é um gargalo muito grande na nossa região, é a questão da assistência técnica e extensão rural no dia a dia das famílias. É você buscar conhecimento, buscar informação e aplicar no dia a dia. Sempre você tem que evoluir. E aqui ficou bem evidente para nós, quando a família decidiu discutir a mudança do seu sistema de produção. Eles estão com o sistema de produção à base de pasto, com suplementação bem equilibrado, mas em função dos gargalos e dos limites que eles têm, para ampliar a produção, eles foram na busca de um outro sistema, um sistema confinado. E que há que se destacar que isso foi feito de forma bem pé no chão, bem trabalhado, com planejamento, sem levar em conta o mudismo. Além das evoluções econômicas alcançadas através da gestão e do planejamento das atividades na propriedade da família Furini, o bem-estar e a qualidade de vida são as maiores conquistas. O trabalho de organização e melhoria de arredores, com práticas de jardinagem, entre outras ações, tem motivado ainda mais a família, que encontrou no meio rural o seu modo de vida. Também trabalhamos a questão da melhoria das propriedades. Já fazem dois anos que o programa de gestão está sendo executado no nosso município e nessa propriedade específica, não só nessa também, mas em todas, é trabalhada a questão da melhoria dos arredores da propriedade, que envolve a questão de jardinagem, sombra, locais de lazer para a família, e também a questão da produção de alimentos. Em Nova Boa Vista, o trabalho junto às famílias do meio rural ultrapassou as barreiras do programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Inspirados na proposta do programa, o município, em parceria com a EMATER, está desenvolvendo outras ações para estimular o bem-estar e a qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural. Dentro de todo esse trabalho que é realizado, desencadeou algumas campanhas no município que foram reflexo destas melhorias e foram feitas nas propriedades que participam do programa de gestão. Então, a partir deste ano, o município do Nova Boa Vista tem duas campanhas municipais, uma campanha na área do saneamento básico, onde o município está incentivando as famílias que não têm o destino correto das águas servidas em todas as propriedades a estar regularizando essa situação, através de incentivos com hora-máquina, disponibilização de cascalho. E outra campanha que também surgiu após o trabalho, então, com esse incentivo às famílias a melhoria, o cuidado dos arredores da propriedade, é uma campanha de incentivo à identificação do acesso às propriedades com um pórtico padrão do município. Esse pórtico é feito, então, com material que é encontrado na propriedade, com madeira e telhas que toda a propriedade possui. E que benefícios essas ações trazem para as famílias que moram no meio rural? Com certeza, o principal é a qualidade de vida. Gostar de onde mora, isso é importante. Qualidade de vida não é só ter um alimento de fácil acesso, ou poder colher uma fruta no pé, mas também de gostar onde mora, de se sentir bem onde está vivendo. E isso é importante. Então, Nova Boa Vista incentiva as famílias a continuar na propriedade, mas que, principalmente, estejam se sentindo bem onde estão morando. Essa alegria das famílias é o que faz valer a pena o nosso trabalho de extensão rural. O Seminário Estadual do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar foi realizado no auditório do Escritório Central da Emater, em Porto Alegre. O evento contou com a presença do governador do Estado, José Ivo Sertori, além de outras autoridades estaduais. Foram apresentadas as metas, execução e resultados do programa. Nós estamos chegando na reta final do ano, com praticamente mais de 60% das metas já alcançadas. E como nós estamos fechando também o primeiro ano do programa, naquelas famílias, é possível já obter bons resultados, principalmente nas atividades, nas propriedades, com produção de leite e olirícolas e algumas frutas. A família Binda, de Fagundes Varela, é um exemplo de quem aderiu ao programa com sucesso na produção de leite. Eles aumentaram a produção anual de 97 mil litros de leite para 107 mil litros ao ano, baixando o custo de produção de 95 centavos por litro para 63 centavos. No início a gente não estava acreditando muito, meu marido também ficou meio assim, ele não queria muito aceitar. E depois nós começamos aos poucos, já nos dois, em uma semana já deu para ver os resultados. E a gente se sente muito feliz, porque é uma coisa que a gente trabalha, que a gente gosta de trabalhar e está dando resultados agora. Também com o preço do leite que abaixou, a gente está conseguindo um bom lucro. A gente achava que antes a gente tinha lucro também, mas a gente não botava nas contas. E agora que a gente botou nas contas e tudo, a gente está muito feliz com esse programa. Ele veio, meu Deus, para nós foi uma benção esse programa, que deu muito resultado e o trabalho, claro, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer, tu tem que... Mas é muito bom. Tiago, com esses números todos que a gente viu aí, com esse resultado que vocês estão obtendo com esse programa, dá para ver que está valendo a pena mesmo. É bom, mas eu quero mais. Eu quero, como eu falei, eu quero chegar a uns 25, 30 centavos de custo. Hoje a gente saiu com 97, tomou com 63. Eu quero baixar mais, quero pegar, quero ser que nem os uruguaios, diz outro, né? Quero chegar a um patamar que nem o deles e provar que dá para fazer leite sem ter muito custo, né? E hoje o custo do leite é muito caro. Se tu não põe na ponta da caneta o que tu está dando para as vacas. E outra, é que nem um amigo meu da Embrapa, ele me disse, a gente tem que parar de servir as vacas. As vacas têm que ir à procura da sua própria comida, né? Por isso que então a gente entrou nesse projeto com leite de pastagem e está dando certo. Espero que continue dando mais resultado. Acho que daqui a um ano e meio a gente vai dobrar os valores que foram propostos aí hoje. Pelo que a gente está vendo, acho que é isso daí. No primeiro ano de execução do programa, foram sensibilizadas 11.087 famílias. Dessas, 5.039 aderiram ao programa com a realização de diagnóstico socioambiental e econômico, além de um plano de gestão para cada estabelecimento. O trabalho de gestão sustentável é um trabalho que iniciou um ano, um ano e quatro meses e que tem resultados práticos na ponta. Quando se pensa em desenvolvimento de gestão, pensa em transformar. E aqui o depoimento das famílias, a orientação técnica demonstrou isso. Que é uma análise, um diagnóstico, uma avaliação do que se faz na propriedade. O ajuste foi feito, foi feita alguma reconversão de atividade e isso gerou resultado, isso demonstrou um ganho de produtividade. Quando se pensa em ganho de produtividade, melhoria na gestão, nos controles, significou melhoria na renda. E isso contribui muito para a manutenção e a questão da sucessão familiar no campo. Então, um trabalho integrado, um programa de governo do Estado, em matéria executora, mas que precisa estar integrado com as prefeituras, com os agricultores familiares, lá com os sindicatos, com as cooperativas. E o agricultor querer. Quem ganha com isso é o agricultor, quem ganha com isso é o município, quem ganha com isso é o Estado e é o país, porque continua produzindo da melhor forma, com renda e com menos penosidade, usando a inovação e a tecnologia que está disponível. Claro que vai exigir investimento, análise de resultado. E isso é uma terra que sabe fazer muito bem e está fazendo isso lá na ponta. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada a R$ 36,35, com queda de 0,14%. A saca de 60 quilos do feijão foi vendida a R$ 136,50, com redução de 0,32%. Milho, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 25,91, aumento de 0,66%. A soja, saca de 60 quilos, foi vendida a R$ 63,12, com aumento de 0,70%. Sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 20,33, sem variação. E o trigo, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 29,83, com redução de 0,30%. Veja no próximo bloco. Congresso Brasileiro de Turismo Rural é realizado em Santa Maria. Nós já voltamos.